aquela verdinha ele cuidou todo mundo já cortou três que isso rapaz já tá vindo um tupete aqui mano que isso os caras são muito rápido mano não quase me passou aqui ó nem deu tempo de sentir a pips tá boa e tá boa pra caramba é o Richard que tá soltando aquela ali pode vir pode vir aí rapaziada aqui já foi Toma ele foi esperto tá quase que eu tomei caramba tá rápido negócio aí a pretinha de cima menor a gente não pode vir tá meio ruim de já cortou já cortou pronto ae vai embora parou os dois aí e aí e aí e aí e aí é o rebuliço caramba aí caraca os cruz aí já bateu ali ó aí bronça mostra para a rapaziada aí aí e a minha tá aqui rapaziada lá é a rapaziada esse campinho aqui ó isso aqui é o campo do bujão a gente gravou um vídeo jogando bola aqui ó não tinha nada disso rapaziada não tinha cerca bola caía rolava aqui ó quem acompanha aí muito tempo até o outro canal nossa a bola rolava a gente gravou isso daqui mãe viemos soltar pipa que a gente tem as pipinha aqui ó que maneiro aqui lateral tem aí aí o Antônio dois cachorros rapaziada é do tia aqui do bronce o bronce joga para cima bronce tem uma verdinha aqui ó se escondeu sai do mato aqui ó e aí tá vindo em cima e pegou e pegou e eu tô com a tela agora puxa já começamos mal em ó o bronce e Antônio ela cortaram já para fatiou ali no sangue líquido nós deu ruim e agora é que é estreia de lugar né rapaziada olha ali no meio do mato quem tá vendo mano moleque foi lá embaixo ele resgatou os dois primeiro cachorro aí caraca mané aí andou muito lá para baixo o outro escalou praticamente mas cara como é que representou aqui bronce pegou os dois cachorros joga volta aí filho é essa brincadeira é essa eita meu Deus do céu mas caiu aqui eu pensei que você não ia sair daí rapaz você quer um buraco não você jogou outro caixão aí rapaziada na empolgação eu nem eu não mostrei que pipa que era tá um foguete isso aqui mano essa pipa aqui foi o meu amigo mamute que me arrumou de presente ó da loja lá do tchá-tchá rapaz já do Rio aí conhece pipinha top mano não era para o branco estancou conseguiu vamos jogar então bronce o molequinho que ele pegou as pipa lá embaixo no morro devolveu para o bronce o bro moleque da gente boa aí não não tô com azulzinho aqui amigo e aquela ela pode lançar o que visual rapaziada olha isso mano aí que visual maneira pode vir já foi já foi já foi eu não sei se eu acho que estão como eu cortei voa e voa para mim porque na dúvida em esse vídeo vai sair no canal hoje hoje não demora um tempinho cara tem uns 20 vídeos gravados para sair antes será que você é ele vai puxar ele vai puxar mas não dá para cortar lá o que é para fazer ele botar no mato e se a linha dele serra na turma voa 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 tá na linha eu tô no meu irmão e eu quero que eu vou te ajudar e oi 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 e cara vai e eu quero que é a boa boa então e oi 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 amigo aqui tá dando uma contenção me ajuda eu tirar aqui bronce caraca já foi nada aí Caramba, mano Estica ali, estica ali Aí, mais um, rapaziada Já é terceiro, tá aguardando lá, né, Branco? Não usa elas, não, não usa elas por enquanto, não Foi, foi Pô, tu vai acabar me entrando aí, rapaz Comigo? Não, com o outro ali, ó Ah, tá Gostei do ventinho, ventinho, que é bom Ih, vem ele, ó Ih, caramba, tá na linha? Tá, 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 tá Só não tentei, filho Ele tá virando Não abriu, não? Não Pô, não é possível Já foi, já foi, já foi Ih, cortou minha antena Tá na linha? Tá na linha, viu? Deixa ele, vou ter que dar um arrancão Tá enrolando, ele tá enrolando Dá um arrancão Puta, não cortou, não Ih, me cortou Batiou tudo, agora foi triste Aê, valeu Pô, lugar bom, hein? Peraí, peraí, pô, tá trapalhando Aí, broço Aí, broço Tá no trabalho? Já fui Foi também? Foi também? Comemoração Ele aparou os dois Aparou? Ih, estancou o cabresto Ele aparou os dois também Aparou os dois, o moleque? Aham Ô, rapaz Ih, ficou travado lá no coqueiro A outra vai gravar no coqueiro, João Se ele conseguir tirar Acho que ele Pelo menos já fez uma representação agora Pelo menos cortou uma, né, Bruno? Pelo menos cortei uma Deixa eu jogar a minha agora Faz teu nome agora, Bruno Faz teu nome agora A vermelha, tá? Ih, já pegou na... Já foi? Foi não, foi não Já foi? Ih, tá na linha, embolou Ih, broço Pegou na tua linha, aí, ó Sai, sai Cortou Já foi, aí, vai embora Agora foi, pô O Júnior é mais fácil trabalhar com o peso, né? É muito mais fácil Não tem nenhuma comparação Eu já não mando o peso O peso é mais... Rapaz, que visual, mano Finalzinho de tarde, rapaz A gente saiu lá do que tandinho, chovendo Viemos pra cá, olha isso Isso aqui na frente é o Cascatinho Lá no fundo O bairro de Cascatinho Que a gente virou mexu A gente tava soltando uma pipa Aí, vê, pega a coelha ali agora Brons Ih, broço Ó, ele tá mirando teu cabrecho Tu pra cá Ih, pegou Aí Agora é teu cabrecho Pegou, pegou Nossa, broço Aí, rapaziada Flechinho foi uma que eu aparei, ó Já vou jogar ela, mano Vamos com flecha agora Ô, pô Cuidado aí Show, pô Pô, bonita essa flecha, hein? Aí Caramba Já tá vindo uma azul E aí, aí Voada aí, ó Tá na pala Tá na pala Já ia parar, mano Azulzé Essa amarelinha tá contra, hein? Essa amarela em cima Ele tá contra Aí, ó Vai vir Vou pegar ele, então Ui, só bati Caramba Vem, cabrão Cortou 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 O porra, a transparente bronze, a transparente suspende, suspende bronze, foi não, foi não, foi não, foi não, ué, ele abandonou a linha, a linha dele estancou, a linha dele estancou, a transparente, vai te cortou, puta, mano, caramba, muita pipa na mata, mano, ai rapaziada, joguei mais uma flecha aí, ii caramba, porra, que isso, velho, Serra Tatuí, essa aqui foi uma das cheias daquelas primeiras que eu parei, é que é a onda na mão aqui também, ué, você vai saber subir, velho, é, vindo, é, vindo, é, vindo, é igual assim no festival, opô, opô, ei, você não valeu não, pai, cortou meu cabrecho, velho, Oi 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 tá ruim não é E aí E aí E aí E aí Sai, 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 bronço Sai que ele já tá voltando, mano, isso, tira, tira Isso, bronço, tá esperto, pô Tá na linha? Tá, não voltou não, tá Não cortava, a outra não cortou, trêm trêmio Azul? Tchau, garoto Passou Passou Boe Coisa 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 Puta, me cortou Cagada A gente ali na rua? É, mas a gente não tá buscando aqui não, pô. Pega ele, pega ele, isso, isso, isso. E passou ele. Aê, toma a cerrada! Que cagada que eu dei, porque a minha tava com o bico virado pra lá, eu cerrei a linha dele. Senão não ia dar não, se tivesse virado pra qualquer outro lado eu voava. Pô, é meio difícil hein, vamos ver. Vou botar pra cerrada de novo, ó. Vai mais um! Tome essa cerrada da cara! Duas, viu? Duas cerradas. Quando vocês estavam ali embaixo vocês falaram que caiu uma... Não, dependendo bem. Que abriu uma cratera ali com um terreno, mano. Vai voar a vinha, vai para aí. Vai voar daqui a laranja. A para é onde? Aí, Bianna. Aí, Bianna. Puta, agora me passou. Pô, a linha era pra ter... É a mesma jogada, né? Não, essa foi a Tucuruz. Esse foi a Tucuruz. A CIDADE NO BRASIL 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 AI